E um grupo de vereadores e os assessores parlamentares irão para mais uma viagem de capacitação fora do Estado. Para isso receberão diárias de aproximadamente 6 mil reais cada um. Veja na reportagem de Adailson Oliveira. Não adiantou o Ministério Público chamar a atenção dos vereadores. O promotor Dyson Teles quer a lista das viagens, os critérios para esses cursos, a prestação de contas e a prova de que os vereadores realmente participaram dos eventos. O Ministério Público não vê com bons olhos essas viagens, gerando dinheiro para os parlamentares em pleno período de pandemia. Mas não adiantou o MP mostrar que vai fiscalizar os gastos. O Diário Oficial desta sexta-feira trouxe mais uma relação de parlamentares que vai viajar para fazer cursos em áreas turísticas. E o pior, são os mesmos que viajaram dias atrás. Além do gasto com a passagem, as viagens geram dinheiro a mais para o vereador. Cada diária custa quase mil reais para a Câmara. E geralmente eles recebem mais de seis mil reais. Célio Gadelha, mais uma vez, está embarcando para um curso. É o terceiro em um ano e meio. Agora vai para Natal no Rio Grande do Norte. Para aumentar o gasto, ainda vai levar um assessor. Quem também vai nesse curso é o novato Hildegard Nogueira. Novato na casa. Já nas viagens, é a segunda do parlamentar, que prometia ser a diferença na Câmara. Também vai levar um assessor. Raimundo Castro também está em sua segunda viagem esse ano. Em julho, foi participar de um curso em Fortaleza. Dois meses depois, é a vez de Natal receber o parlamentar. O trio de vereadores de Rio Branco justifica a viagem. Os vereadores afirmam que vão se qualificar, participando do curso, elaborando o orçamento público municipal. Quando você pega a lista dos vereadores que mais viajam, são os que menos apresentam projetos na Câmara. São os que menos participam de temas polêmicos importantes para a cidade. Significa dizer que esses cursos não servem para nada, apenas para que eles possam pegar ali dinheiro. E é bom a população ficar de olho na lista desses viajantes. É que muitos já pretendem ser candidatos na próxima eleição. Querem ser deputados estaduais. Veja a lista dos viajantes concurseiros. Hildegard Nogueira, Célio Gadelha, Ismael Machado, Raimundo Neném, Raimundo Castro, Antônio Moraes e Fábio Araújo. Esse ano já foram 11 viagens. Os gastos com diárias para os vereadores e assessores chegam a quase 100 mil reais. Não esqueça que tiveram as passagens. A Câmara tem a previsão de gastar esse ano 360 mil reais com diárias e mais 300 mil com passagens. Então até chegar a esses valores ainda teremos muitos cursos. Mas não se preocupe, todos serão mostrados.